A. Aranha. B. Borboleta. C. Camaleão. D. Doninha. I. Elefante. F. Foca. G. Girafa. H. Hipopótamo. I. Iguana. J. Jacaré. K. Q. I. Ele. Leão. M. Macaco. N. Narval. U. Ovelha. P. Porco. Q. Queijo. R. Rato. S. Sapo. T. Tartaruga. U. Urso. V. Vaca. W. Windsurf. X. Xilofone. Y. Yoga. Z. Zebra.